Se isso é bom ou ruim, eu juro que eu não sei, mas a gente vai falar sobre isso aqui, porque os dados que a gente até trouxe no começo do ano a respeito dos números de imigração aqui nos Estados Unidos cresceram muito em todas as situações e o Brasil está no top 10 de países que pedem asilo aqui nos Estados Unidos. Exatamente isso que você está ouvindo. O número de pessoas que durante os últimos anos, durante o último ano na realidade, veio aqui bater na porta dos Estados Unidos para pedir asilo, praticamente dobrou essa que é uma situação que chama muita atenção. Coloca um spot em cima do Brasil, faz com que as pessoas que são brasileiras e estão pedindo outras situações sejam cada vez mais visadas e é sobre isso que a gente fala no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo para você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que vem até aqui, deixa o seu like, comenta com a gente, eu estou gostando demais de ver essa galera mandando as dúvidas, elogiando, inclusive é sempre bom ganhar um afago de vocês, eu fico muito feliz. Então, muito obrigado, não esquece de assinar o canal, ativar o sininho das notificações e também aproveitar para compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. Depois de ontem, que eu comecei falando sobre a questão de encontrar uma vaga aqui nos Estados Unidos, falando sobre a ICHR Consulting, que ainda está lá esperando você entrar em contato com eles, eu recebi um convite da CBN para poder falar a respeito disso e vou falar por conta dessa situação de como que as pessoas procuram. Tem uma outra coisa que vai acontecer no próximo dia 26, lá no perfil do Eder Santos, que ele vai falar sobre uma empresa americana que está contratando motoristas de caminhão, eu acho isso muito importante, dá um pulinho lá para você saber. As vagas estão surgindo com muita força e você está preparado para mandar o seu currículo e ainda não, então entre em contato com a ICHR Consulting já, para você ter tempo de se organizar para isso. Isso é muito importante. Quando eu falo, não é porque eu estou fazendo um merchan da ICHR Consulting, eu estou falando porque é uma forma de te ajudar, é uma forma de você encontrar o caminho certo para você encontrar a sua vaga de trabalho. E nada melhor do que a gente conversar com as pessoas, com os empresários, dentro daquele padrão que o mercado exige. É diferente do Brasil. Parece que não, mas é diferente. Então é isso. Muita gente veio me perguntar, Paulo, mas você tem outras ferramentas? Cara, as ferramentas que a ICHR Consulting usa para poder divulgar as vagas, que é de graça lá no perfil da ICHR Consulting, está aí, chama Google, tem várias empresas que fazem esses levantamentos e uma vaga dessa pode servir para você. Mas esteja preparado, essa é a dica. Então corre lá na ICHR Consulting. Bom, falando sobre o vídeo de hoje, eu acho que mais do que interessante é que os pedidos na realidade de asilo aqui nos Estados Unidos aumentaram coisa de sete vezes entre 2012 e também 2022. Só para você entender, no último ano fiscal foi 1 milhão e 600 mil requerentes pendentes nos tribunais de migração de todo o país. E segundo o levantamento da Universidade de Siracusa, lá de Nova York, os brasileiros representam grande parte desse 1 milhão e 600 mil pessoas. É muita gente. Como que funciona o asilo? As pessoas chegam até a fronteira, se entregam para a polícia e dizem que querem fazer a solicitação do asilo. Só assim, não. Você pode vir para cá de avião, entrar com o visto normal. Quando você já estiver aqui, você faz o seu pedido de asilo. Mas eu sempre gosto de lembrar que, como o doutor Marcelo sempre diz, os casos de asilo para brasileiros são muito específicos. Você tem que ter um caso muito forte para você ter um caso de asilo aprovado pelos Estados Unidos. E muita gente acha que a gente está falando isso. Ah, não venha. Não é isso, gente. É que assim, as pessoas acabam gastando um dinheiro com coiote para atravessar, acabam gastando um dinheiro com uma preparação, vendem tudo para vir para cá e, às vezes, não tem o seu caso aprovado. E uma coisa que acontece, a pessoa fica aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos esperando, não sai o asilo e depois tem que voltar para casa, depois ter construído uma vida toda aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que o melhor é você se consultar com um advogado de imigração para saber quais alternativas que você tem. Se planejar. O planejamento é a marca maior para quem quer seguir numa aventura dessa ou numa meta de vida que é vir para os Estados Unidos. E tem várias maneiras que você pode fazer isso. Então, eu acho que vale muito a gente analisar e entender. Agora, sobre esses números, até trazendo para você, o Brasil está no top 10 de países que mais pediram asilo. Olha só, o primeiro é Guatemala, que teve mais de 113 mil. E o segundo é Honduras, com mais de 101 mil. É o Salvador, com mais de 100 mil. Depois tem o México, com 84 mil e 500. A Venezuela, com mais de 60 mil e 400 pedidos. Aí vem Cuba, com 35 mil e 300. A Índia, vem sétimo, com 32 mil e 400. O Equador, vem o oitavo, com 30 mil e 455. E aí vem o Brasil, nono, com 26 mil e 128 casos. 26 mil e 128 casos. É muita coisa. É muita gente. Em décimo para fechar o top 10 é a Nicarágua. E olha que a Nicarágua faz parte ainda desse olhar diferenciado dos Estados Unidos para quem está pedindo asilo. Gente, nada melhor do que você que está aí se planejando, você está querendo, você sonha com isso. De você planejar de verdade. Se você está planejando já, você sabe do que eu estou falando. E a gente está com o canal falando sobre os Estados Unidos desde 2016. Já faz bastante tempo. São seis anos que a gente vem falando sobre a questão do planejamento. É muito importante que você se planeje. É muito importante que você se coloque nessa situação de estar preparado para o bom e para o ruim. Eu acho que é isso. 26 mil pessoas pedindo asilo aqui. E aí a gente não entende também como que o país é tão bom que as pessoas vêm pedir asilo. Muita gente criticando, dizendo que as pessoas que tentaram o golpe estão sofrendo, etc. Essas pessoas não são consideradas pessoas aptas para asilo, porque elas tentaram o golpe. Então não existe uma situação de asilo político. O próprio doutor Marcelo falou disso na última live que a gente fez. Então os asilos humanitários, os asilos por perseguição, o asilo humanitário por conta de um crime. E consequentemente você não tem mais condições de viver no país em que você está, apesar do Brasil ter proporções continentais. Mas de repente essa situação pode sim te dar a chance de ter um asilo. O caso dos LGBTQIA+, é outro caso simples e ao mesmo tempo bastante complicado, porque o Brasil segue como sendo o país que mais mata a gente dessa comunidade. Então é algo que, se você tem um caso, se você já sofreu LGBTfobia ou algo do tipo, você tem muito mais chance de conseguir o seu asilo. Mas tem que ser um caso forte também. O Grupo Gay da Bahia tem um caderno que explica exatamente a situação do Brasil quanto a questão da violência contra a comunidade LGBTQIA+. Então esse caderno você pode até colocar no seu processo. Mas o melhor mesmo é você conversar com o advogado de migração, que ele vai explicar exatamente o que você pode fazer, o tempo que leva para você ter o seu work permit, o seu social security, quanto que você vai pagar, o que você pode e o que você não pode fazer. Lembrando que asilo, ele tira o Brasil da sua rota quando você tiver a chance de viajar. Você não vai poder voltar para o Brasil para visitar a sua família. Então, por isso que eu falo, tem que ser de verdade. E se o governo descobre que a sua solicitação é mentirosa, é fraudulenta, você está banido para a vida. Você nunca mais vai conseguir estar aqui nos Estados Unidos. Então pense muito antes de fazer qualquer coisa a respeito dessa situação. Tá bom? É isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você que está aqui sempre. Você que sempre assiste o jornal à noite, assiste o nosso canal aqui e compartilha com todo mundo. Eu agradeço para quem está no Apoia-se. Agradeço também. Muito obrigado de verdade por você que apoia o crescimento desse canal. Isso é muito bonito de ver, sabe? Tem novidades vindo aí. Eu fico muito feliz porque as coisas estão indo cada vez mais adiante. Mesmo sendo uma sexta-feira 13, por exemplo, as notícias de hoje são as melhores possíveis. O jornal hoje vai estar bem bom, hein? Hoje, sexta-feira, o jornal vai ter bastante coisa para a gente conversar. Eu acho que você vai curtir. Então não deixa de ver as nove da noite, horário de Nova York. É um pouco tarde no Brasil, mas para você que está aqui nos Estados Unidos, nove da noite, horário de Nova York, começa o SBR News. Obrigado mais uma vez. Um beijo no seu coração. Fique bem. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri